Fala galera, tudo bem? Igor da Let Me Solo Games aqui novamente. Pessoal, achei uma coisa muito interessante, tá? Um mod de Skyrim, que costuma fazer aí alguns mods para o jogo, ele desenvolveu um mod de Dark Souls 3, utilizando o motor gráfico da Unreal Engine 5, galera. E ficou muito lindo os gráficos, e eu quero compartilhar isso com vocês nesse vídeo hoje, tá? Vamos olhar algumas cenas, ele fez de algumas áreas iniciais do jogo, tá? E vendo isso, galera, eu fiquei com muita vontade de rejogar. Por isso, já se acomoda aí, senta confortável, vem que o vídeo de hoje tá muito interessante. Se você for novo aqui, já se inscreve e deixa aquele like pra fortalecer o canal, e eu agradeço imensamente. Galera, vamos pro vídeo. A reimaginação de jogos em motores como a Unreal Engine 5 tem se tornado algo bem comum recentemente. Graças a isso, podemos ver como que seria a área inicial de Dark Souls 3, refeita no motor gráfico da Unreal Engine 5. Tudo isso graça a um modder chamado Jonxor. Ele é um modder famoso de Skyrim, galera. E ele fez isso ali, apresentando alguns cenários, como o cemitério de Ash, a arena de Ludex Gundyr e Firelink Shine em Dark Souls 3. E eu quero compartilhar aqui, a gente vai ver essas imagens também, pra vocês darem uma olhada e também deixar a sua opinião abaixo nos comentários, o que vocês acharam. E se vocês acham que seria interessante, talvez, um remake de Dark Souls 3 na Unreal Engine 5. Pra mim, Dark Souls 3 é um dos melhores Souls já feitos pela From Software, tá? Eu gostei muito desse jogo, platinei, achei ele incrível, galera. E eu queria compartilhar com vocês. Esse vídeo é só um passeio citado pelo cenário, tá, galera? Então não vai ter NPCs e inimigos. É bastante notável a melhoria visual com texturas de alta qualidade, sombra e iluminação mais realistas. Reflexos mais detalhados na água também. Fiquei muito surpreendido com esses detalhes da água, principalmente. Na descrição do vídeo, o modder, ele conta que o experimento é um exercício de aprendizado pessoal, com o mais recente motor gráfico da Epic Games. As reações do vídeo, como esperado, são bem positivas. E todo mundo elogiou bastante, galera. Apesar de contar com centenas de mods, só no Nexus Mods, Dark Souls 3 não tem modificações que alteram o visual do jogo da forma como foi mostrado no vídeo, tá, galera? Mas somente alguns mods modificam a intensidade das cores, sombras, partículas. Nada que foge muito do game original. E é isso que eu queria trazer pra vocês. Vou deixar aí o restante do que a gente teve, que ele conseguiu fazer, pra vocês darem uma olhada no cenário com calma. E diz pra mim aí nos comentários o que vocês acharam disso. E se seria promissor ou não ter um Dark Souls 3 remake, ter, quem sabe, o nosso famigerado Bloodborne, feito no motor gráfico da Unreal Engine 5. Galera, isso seria incrível, tá? E eu espero que a From Software talvez veja o vídeo que esse mod fez, e ela se reanime em produzir esses remakes que a galera simplesmente ama, e é tão aclamado no mundo gamer, tá? Um dos melhores Souls, e eu acho que seria muito interessante ter esse remake com a qualidade de gráficos melhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo, já se inscreve, deixa o like aos inscritos, deixa o like pra fortalecer o canal. Eu agradeço imensamente, tá? Galera, estamos chegando no patamar de 500 inscritos, e assim que chegarmos nos 500 inscritos, vamos ter um vídeo especial aí com a história dos Souls, tá? Um vídeo bem bacana pra vocês conhecerem a origem. E é isso aí que eu queria falar pra vocês. No mais, mandar um grande abraço e dizer valeu, falou. Vamos. Vamos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.